Ele começou com R$ 35,00 e hoje já é um microempreendedor individual. Vamos ver? Para montar um negócio próprio não é necessário ter muito dinheiro, mas força de vontade é indispensável. Aos 24 anos, Frederico é um microempreendedor individual de sucesso. Eu comecei com R$ 35,00 no investimento inicial. Fui fazendo a palha italiana, comecei a comercializar, depois passou por música, migrei para o sanduíche. Então, assim, você não precisa ter lá R$ 100 mil, R$ 30 mil. Você começa com o simples mesmo. É do zero ali que você vai construindo seus alicerces e tocando o barco. Não precisa de muita grana, não. O jovem tem uma visão inovadora. Criou um molho exclusivo para ter um diferencial. E como a demanda não parava de crescer, contratou a namorada. A expansão da empresa já está nos planos de Frederico. A curto prazo, já passava para o Simples Nacional, que era ano que vem já está com o meu ponto de venda já aberto, a minha loja física estruturada. E o Simples Nacional para poder contratar mais pessoas. Esse que é o lado ruim do MEI, porque o MEI disponibiliza só um funcionário. Então eu preciso de mais pessoas para ampliar mais o meu mercado e atender melhor os meus clientes. A formalização proporciona benefícios sem um alto custo com impostos. Você pagando o MEI, você tem vários benefícios. Você consegue ter nota fiscal, você consegue ampliar o seu mercado, atender o seu cliente bem. E tirar um pouco daquele mito que vai vir a fiscalização sanitária, que você vai ter gastos altos, vão pagar muitos impostos. E não tem isso. É uma coisa bem simples, já está tudo embutido naquele valor simbólico de R$ 35,00. E você consegue ter vários benefícios. E principalmente a NSS. E aí E aí